Esse aqui é o meu filho, Edson Diego. Dois nomes de craque, num só, vai ser o melhor jogador do mundo. Treina oito horas por dia. Vai ganhar milhões e milhões. Mostra o pique pro papai. Tem uma maneira mais fácil de ficar milionário. Faça um Pique Copa Itaú. São mais de 15 milhões em prêmios em dinheiro. Com um super sorteio de mais de 4 milhões no final da Copa. E existe um Pique Copa Itaú feito pra você.